Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita muito deliciosa, equilibrada e incrível para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde. Além de tudo, é muito fácil de preparar, não precisa nem saber cozinhar, fica pronta em poucos minutos. Não vai farinha de trigo, não tem glúten, não tem açúcar e fica com um sabor incrível, realmente muito equilibrada, você vai adorar, fica aí até o final que você não vai querer perder. Inclusive, essa receita é fantástica para o intestino, se você sofre com o intestino mais preso, se você tem dificuldade de evacuar, é uma excelente adição ao seu café da manhã. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba a nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar essa delícia rapidíssima, lembre-se que os ingredientes com a quantidade e informação nutricional ficam aqui embaixo na descrição. Então o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é a minha can... A minha aveia em flocos, desculpa. E essa aveia vai conferir para a gente muitos ingredientes naturalmente presentes nela, super benéficos para a saúde. A aveia é a fonte de carboidrato, mas junto com a aveia, a gente também tem bastante fibra, que ajuda no funcionamento intestinal, ajuda a conferir mais saciedade para essa refeição e ajuda a baixar o índice glicêmico do próprio carboidrato da aveia. A aveia também se faz juntar no intestino, ela atrai mais água lá no intestino, então deixa as fezes mais macias, facilita esse processo de evacuação e previne a constipação. Tenho vídeos aqui no canal falando dos benefícios da aveia, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outro ponto interessante da aveia é que ela ajuda a excretar parte do colesterol através das fezes, podendo ajudar para a saúde cardiovascular também, e tem as beta-glucanas que ajudam a controlar o colesterol. Então, na nossa aveia, eu vou acrescentar, agora sim, que eu tinha me confundido, a canela. Eu tinha falado dela antes aqui, dei um spoiler. A canela traz muitos benefícios também, além do sabor maravilhoso, não é? Que, claro, a canela tem, ela já puxa naturalmente o doce, ela tempera. Quando a gente fala em temperar a comida, acho que 90% das pessoas pensam em temperar a comida salgada, não é? Pensam na cebola, no alho, mas a comida doce também precisa de tempero, principalmente quando a gente não vai botar nenhum tipo de açúcar artificial, adoçante, nada disso. Então, a canela, além disso tudo, do paladar e do sabor, ela vai ter um papel muito importante por ser anti-inflamatória, por ser antioxidante e por ajudar também no controle do açúcar do sangue através de melhorar a sensibilização à insulina. Junto com esses ingredientes aqui, eu vou acrescentar aqui também um pouco de coco ralado. Ele vai trazer um sabor muito delicioso para essa nossa receita. Também é muita fonte de fibras, tem muita fonte de fibras. E é uma fonte interessante de gorduras saudáveis, que, mais uma vez, ajudam na função intestinal. Quando a gente pensa em melhorar o intestino, a gente pensa basicamente em 3 coisas. Na fibra, que a gente consegue na aveia e no coco. Na gordura saudável, porque ela vai humectar, deixar as fezes mais macias e facilitar a expulsão das fezes, sem necessariamente ter aquele processo de fissura, hemorróida, que quando a pessoa faz muito esforço, pode desenvolver. E água. Então, quando a gente começa a consumir uma alimentação muito rica em fibras, é muito importante também caprichar na água durante o dia, está? Se isso for difícil para você, lembre que eu tenho aqui no canal um vídeo falando de 9 formas diferentes de acrescentar mais água no seu dia a dia, e vou deixar aqui embaixo na descrição. Isso aqui está muito seco, não é? Então, para dar o ponto, eu vou acrescentar aqui o meu leite desnatado quente. Você pode utilizar o leite da sua preferência, se você quiser utilizar um leite vegetal, você pode acrescentar. Inclusive, um leite de coco poderia cair muito bem aqui, ainda nesse tema do coco, não é? Então, o que a gente vai fazer agora é dar uma boa misturada nisso tudo. A aveia e o coco absorvem muito rapidamente esse nosso leite. Eu vou verificar se eu preciso acrescentar mais um pouquinho de leite aqui. Deixa eu primeiro dar uma boa misturada, porque eu não quero que isso fique líquido, eu só quero que isso fique hidratado. A princípio, eu não vou precisar, mas eu vou mexendo aqui um pouquinho, e já vou te mostrar como a consistência disso aqui muda, mesmo sem levar ao fogo, é impressionante. Olha, gente, a aveia já absorveu o líquido, mas para o meu gosto ainda está muito pastoso. Eu não quero que fique uma água pura, mas também não quero que fique assim. Se você gostar assim, pode ser. Então, eu vou botar mais um pouco de leite, eu esquentei lá. Deixa eu ver se essa quantidade aqui já é suficiente. E não se preocupa, que eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, a quantidade total de leite que eu utilizei na receita, está bom? Mas, como eu te falei, isso acaba sendo a seu critério. Se você quer ele mais molhadinho, se você quer ele mais cremoso, me conta aí o que você prefere. Olha, então eu preferi deixar assim a consistência da aveia. Vou colocar, transferi-la aqui para os potinhos, e depois eu vou dar uma finalizada aqui especial. Então eu vou transferir, e a gente depois finaliza com um detalhezinho, um toquezinho especial. Espera aí. Então olha, peguei um zinho aqui para a gente finalizar. Você pode levar para a geladeira, se quiser. Eu gosto dele mais morninho, tipo um mingauzinho. E eu vou colocar aqui um pouco de canela, porque dá um tchan especial, fica no mesmo tema, e fica ainda mais bonitinho, né? Me conta aí com o que você vai temperar e decorar esse seu pudim de minuto... Pudim não, esse seu mingau, digamos assim, diminuto, porque é muito rápido e muito fácil de fazer. Se você quiser botar um amendoim, umas nozes... Se quiser botar uma bananinha por cima, me conta aí se você colocaria mais alguma coisa, ou se assim já está bom para você? Eu vou adorar ver o seu comentário. Ó, agora para você ver a consistência que fica, a gente faz aí, é muito fácil. Você viu? Enquanto eu fazia aqui, já ficou pronto? Vai salvar a sua manhã aí, seu café da manhã, seu lanche da tarde, faz aí que o sabor fica ótimo, você vai adorar com certeza. Aproveita para também deixar a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Agora sim. Hum, gente... Hum... Hum... Essa misturinha da aveia com o coco e com a canela, para mim, deu uma consistência, assim, quase de... Como é que é o nome daquilo? Canjica. Consistência não, sabor, não é? Coco com a canela. Hum... Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Tchau, 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 tchau. Tchau.